o roqueiramos tirando um cochilo para daqui a pouco mostrar a vocês ali o como é que tá o sistema. Oxencar a Leandro tá lá né é o motorista para o homem do caminhão que tá aí Tô mantendo uma... Um coxílio Oxa! Lenta Descansando o almoço É o certo, né? É o certo aí, então vamos descansar um pouco Já sobra Aí vamos hoje, ainda voltar pro Arraguarib Só correr o gado do homem Só correr o outro e bora Tem que tá repousado mesmo, né? É, repousado E aí, ó É o... O plano em Deus vai dar tudo certo É o Gil, né? É, ele mesmo É o Gil, Durão Para, bata pra descente Se Deus quiser, dá certo Na rede aí No balancinho da rede dá bom demais, velho É, nada é duro Tá aí, ó Daqui a pouco estamos preparados Daqui a pouco Começar mais cedo Adiantar o negócio, né? Adiantar o negócio, né? Beleza E aí, Leandro Mandar um alô pra galera aí? Rapaz, um alô aí pra galera aí de Jagariba aí Os pratos torcendo aí que ajudam a nós Graças a Deus, sem eles A gente não estaria aqui, né? Exatamente Mas, graças a Deus São tudo gente boa, graças a Deus É só alegria, viu? Graças a Deus Vai dar tudo certo Começar falando aqui Depois a gente vai falar de novo, né? Deus quiser É, vai na Diógenes Lá da fazenda Diógenes Expedito Diógenes, né? Fazenda Expedito Diógenes Totó Diógenes Também da fazenda Expedito Diógenes Antônio Neto Da fazenda Castanho Leudo Da fazenda Cachoeira Zé de Venança Da fazenda Mata Pasto Deca Da fazenda Mata Pasto Bruno Diógenes Márcio do frigorífico Do mutirão Frutas e carnes lá, né? É, deixa eu ver Quilvi Casa do Queijo Pai e Filho É, deixa eu ver Paulo Sérgio Queijoira Queijoira e Castanho Vanzinho Cabeleireiro E Tono lá de Jaguaribe É Depois nós falamos de novo aí na galera Na hora Pessoal que está incentivando aí Que vai falar alguma coisa aí Bora, bora Falar alguma coisa aí, viu? Faz É que agradecer, né? Todos que ajudaram a gente aí Para a gente bater Se Deus quiser vai dar tudo certo E vai ser tudo de parabéns Tchau Tchau Isso aí, pessoal Hoje é 25ª aí Carreira da Roca Viadinha Presença aí da Roqueirama De Jaguaribe Ceará E também vai correr a Esqueci Segunda carreira da ventania Desse ritmo Desse ritmo Não vai passar aqui no mundo Não vai passar aqui no outro 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 Mas vai passar Agora passa Onde é o meu caro? E aí Eu já me quero ver o caro E a ventania já vai na primeira Rapaz Isso aí E a ventania Isso aí vaqueira, seja bem-vindo a mais esse vídeo Olha aí os vaquerinhas, bora aí Olha lá dentro do mato Bora cacá Os pares só estão andando para os cavalos Os meninos já são veterano aqui dentro desse chiquiri Só andando né, só olhando as carreiras Seu Chico Brechó Esse rapazinho aqui Eu não falo o meu nome Hoje não perguntaram que eu não respondo nada Pelo menos que eu tenho respeito E aí Neto, quer dizer quinta-feira Você vai lá para Granito Tomar uma cervejinha mais pai Batei um papo da mãe de Chico E as meninas Aí está certo Um abraço a todos A gente está me pela aqui Com saúde O resto a gente está rolando né Desse jeito Pessoal, quero agradecer mais uma vez aí Aos patrocinadores aí da vaquerinha Que veio de Jaguaribe Apresentar Aquela mãe da região do Jaguaribe, Ceará É a Vânia de Osnes Da fazenda Expedito de Osnes Totó de Osnes Fazenda Expedito de Osnes também Antônio Neto Da fazenda Castanho Leudo da fazenda Cachoeira Zé de Venâncio Fazenda Mata Pasto Deca Da fazenda Mata Pasto também Bruno de Osnes Márcio Do Frigorífico Do Mutirão Frutas e Verduras A e Carnes O Quilvio Da Casa do Queijo Pai e Filho Paulo Sérgio Da Queijeira Castanho Vanzinho Cabeleireiro E Tony De Jaguaribe, Ceará Essa galera aí Que está botando fé na vaquerinha Que está incentivando Da cultura do vaqueiro E é isso Agradecimentos aí Especialmente para vocês Você naquele dia Conheceu o jiquiri Só andando aí por baixo Só até aqui Eu acho que nem fui para a colar Mas aí Agora já deu uma rotinha por dentro A mata é bruta O que você acha aí do jiquiri aí? Rapaz, o jiquiri aí A vaca cria muita fama Eu falei assim É o tipo que eu estou dizendo Eu já fui vaqueiro O jiquiri aqui é enlinhado Agora também Se ela sair da vareja E o cabo já ir empurrando ela Não pega não Porque ela se engancha Ela se engancha Gado bravo Ele tem esse defeito Logo logo ele se engancha E cai a rumo Aí o cabo cai por cima Não tem isso? Mas mesmo assim Não vai embora É bruta A mata é bruta E tem a coisa Se ela está aí dentro Ela não vai embora Porque tem fuga para ela dentro Eu olhei a mata todinha O negócio da raca é boa E a mata ajuda Agora o cabo já tem que botar Para descer E não botar Vai embora de novo Aí fecha de 55 Porque a raca é boa Se der fuga vai Agora tem que Se der fuga vai embora Tem que entrar em fuga Tem possibilidade O cabo já pega E o jiquiri vem chegando aí É, tem possibilidade Porque a mata é ruim Mas a vareja ajuda também E aí, Rio O que você achou aí? O matinho é bom O matinho é bom? Então, confiante Se Deus quiser Vamos usar a carreira No lugar do homem Se Deus quiser Estamos prontos para pegar Você só vai um correr E só a vaca? Cada vez melhor Fica o gatinho Os quatro, né? Pois é Vamos tirar foto aí, né? Cachorro Você quer mandar algum alô Para alguém aí? Alô aí para a vaca Léo, meu irmão Antônio e filho Estão no Jogariba aí Coqueiro da Bahia Silvio Mar A galera toda De Jogariba aí Estão apoiando você Estão apoiando nós Os patrocinadores aí Tudo que ajudaram Que não fosse ele também Nós não estaríamos aqui, né? Não estaríamos aqui Mandar um alô aí Para a Keiro Kio Todos meus amigos Do grupo da Encruzilhada Esse caba aí é duro, viu? Mandar um alô aí para a minha esposa Aguaribe É Mandar um alô para a minha esposa Aguaribe É Mandar um alô para a minha esposa Manoela Minha filha Ralentina Minha esposa Meu pai Bessi Minha mãe Socorro Toda minha família Toda a família aí Estamos juntos misturados Vamos botar para descer, meu patão É isso aí Nossa, aqui é isso É verdade Se o caba for imaginar que vai embora Agora o chapéu sem drombar ele Quando você abaixa ele não lhe estrova, não? Aqui? Sim? Não tem arroz, não Aqui? Porque assim, o meu costume Eu fui vaqueiro aqui no Fernambuco Aqui no fazeiro aqui do sul Ah Ele era drobado aqui na testa Para trás Para trás, não é? Achei para cima, não é? É assim para ele desvisar É, porque quando você se abaixa Aí às vezes ele toma a sua visão Eu chamo Meu dizer, eu chamo assim Estrovar, não é? É Tem que tomar a visão da gente, não é? É Encareta a gente, não é? Aí você não vê a rede É por isso que é complementar Porque a gente se abaixa Do jeito do pescoço do cavalo, não é? Do pescoço do cavalo Isso aí Se Deus quiser aí Vamos botar no gado aí Furando mesmo Porque o gado é bom, viu? O gado é bom O gado dorme é Não pode deixar dar fuga Se der fuga, vai embora Se Deus quiser Nós vamos dar uma carreira no gado E os cavalo aí, tem nome? A parra aqui é o Bala E esse aqui é o Pipoca Bala e Pipoca Aí está certo O carro de quando jogaram aí Aqui é o carro do Wagner Show Show Vamos lá, né? Vamos começar a brincadeira Isso aí Hoje é só dois vaqueiros aí Que vão correr a vaca viadinha Mas é isso aí, ó Hoje eu estou com essa vestimenta aqui O sol está quente demais Aqui, ó Chega, 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 fica claro Aí fora Porque está O negócio está sério Hoje aí Torcida do gado aí é grande Torcida da vaca aí tem gente demais Vou lá para o meu povo Isso aí E olha aqui, ó Falgada é ela Rio rei é deitada Rio rei é deitada, Marroca Está lá cochilando Mais um Isso aí Isso aí Eu disse ele que era um sonho Correr a vaca É Graças a Deus que está realizando Não precisa realizar o sonho dele Graças a Deus Estamos aqui, viu? A pouco, segundo Nós estamos botando a roca para fora Deixar o recado para alguém Eu errei, Paulo Quer deixar o recado para alguém Eu errei Um abraço aí para a torcida da vaca, né? É Rapaziada que é fã da vaca No seu canal Um abraço para todos Porque se eu não falar o nome É o dia todo e não termina Então um abração aí para todos Só agradecer a Deus Verdade Mostrar aqui a galera Está aguardando a carreira aí da vaca E da vaquerama aí Procura rapaz a história do gato ali Que ele está contando É Pegou um gato a cavalo Os cachorro aquara Um gato a cavalo Eita aí Manda ele falar do gato aqui, ó Olha onde ele está filmando Está contando as histórias ali Do gato, do gato Chega aí, desculpa Espera aí, viu Chega aí Chega aí A cerveja está no copo E tu está no vaicão O gato está no reboque E o cavalo no morão Cachaça, mulher bonita Foi a minha perdição Regador Valeu, co! Não sabe qualidade sua não Eu li conhecia mais com outras qualidades Parece que eu não conhecia não Não é Conhecia em outras qualidades Era mais branco, né É isso aí, ó Olha que a viadinha está aí deitada Dois aqui Os cabal estão ajeitando E aí, homem 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 Olha tu que está segurando a raca aí Vai pegar a raca aí Vai pegar a raca aí Não vai arrochar muito o pescoço dela, não Ele vai deixar bem do jeito aí, ó Está carregadinha, deitada aí Só curtindo aí Que boa E a rentania está lá embaixo Aqui lá também Isso aí, ó Paulo Ribeiro já passou aqui as faixazinhas A faixa de tolerância aí para os vaqueiros, né Fugada Os meninos estão preparados aí Vaca ligadinha está ali Como é o nome do motorista, que eu não esqueço? Aqui é o Vala O motorista ali? Sim, o... É... Rosimário Ah, Rosimário, é Rosimário, é O que é que está achando aqui do lugar? Muito fechado o mato, né O mato está fechado? O mato aqui é fechado Mas carreira de mato depende de sorte também, né Tem isso também, né Tem isso também Vamos lá, ó Vai querer uma preparada Você vai ser o fiscal, João? Para fiscalizar? É O João vai fiscalizar E eu vou preparar aqui a ferramenta Para começar E aí, vaqueirinha O negócio aí está bonito, hein Cantando eu faço um convite E a toda classe vaqueira Que tem cavalo ligeiro Chapéu de mão e perneira Organiza a sua equipe Vá à Serra do Araripe Que está fazendo a pintombeira E aí Faço um convite a vocês Em nome de Paulo Ribeiro Pra vir pegar viadinha A vaca dos pés ligeiro Se tornou muito afamada Porque está acostumada A dar cambão em vaqueiro Ei Vem eixo no Pernambuco A terra do Gonzagão Está correndo viadinha Assombro da região Leva a parteira do rei Vaqueiro não tem direito Que dela passa a mão Ei A viadinha faz cena Na fazenda pitombeira De seu Edilson De mocinho Gente boa de primeira Paulo, seu dono, falou Que ela já completou Quarenta e nove carreiras Ei Os dois primeiros vaqueiros Que enfrentaram a viadinha Seus cavalos são ligeiros Mas ela saiu sozinha Dois afamados parceiros Grande Chiquinho Raqueiro E o famoso Zé Galinha Ei Das cidades que vieram Vaqueiros pra competir Foi granito, bodocó Agora os meninos aí, ó Agora Vamos correr ventania aí Arrochadazinha nascer E aí E aí Como é que é correr aqui Já tem corrida aqui Nesse terreno aqui Não Não é isso Bora Dá beleza Ronda aí Pai Tudo bem Dá beleza Eu vou correr a vaca Vai correr vaca Vai ou não vai Estão esperando o João aí Que estava sendo fiscal Bora Marlon Ele entra aí o João Ela correu pro outro lado Pro outro lado Aí ficou sem nada hoje Hoje eu não peguei nada dela lá Ficaram só na vontade hoje Só na vontade hoje Hoje ela enganou até nós Pegou na esquerda hoje E aí Marlon Primeirinha Primeirinha Agora é vocês, né Agora é Espera só Vamos voltar Fala do vento no cavalo aí Como é? É o que, Mané? Faz as asas do Aldo Aqui lá Como é que é o nome daquele ratinho lá Do Jazém, amor Tem um capelzinho Tio, tio, tio É um É um Arriba, arriba, arriba Conjé Não é? Uma entrevista boa Eu compro aquele mirinho Tio que aí É o pessoal Vaqueira, mano Leandro e Gil Vem voltando ali Da carreira com a viadinha Vaca viadinha 55 carreiras hoje Agora invicta Olha o Leandro aí Cavalo do Leandro Se atrapalhou Bora, Marlon Vai se preparar, né? Bora, Marlon E aí? Porque aí é respeitada, viu? Viadinha Bora, bora Ela quiser Quem quiser marcar para 56 Pode marcar Porque ela não viu Tem qualidade É por isso que ela já está aí Em 55 hoje, viu? Parabéns 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 para você Obrigado Para você Para nós tudo Oi? Essa cabinha aí Eu corri agora A roca é na andadeira, né Gil? Na andadeira O tempo foi para descer A roca é na andadeira O dia é verdade, né? É É, mano Dava bota para pegar Mas só pega quando dá Quando andar não pega não Pega andar É O que você achou do jiquiri aí? O jiquiri onde ela corre é bom Só na rareda Não está colocando pau Pessoal, olha só um arranhãozinho Pessoal, olha só um arranhãozinho Pessoal, olha só um arranhão aqui do lado Vem que arranhava do outro lado Que é para não chegar em casa Com arranhão só do lado só, né? É, tem que dizer que correu, né? Certeza Tá certo Os amos estão de parabéns Meu amigo Releandro Realizou o sonho dele Que disse que o sonho dele era correr ela Permita de ser realizado Foi para os 55, né? Exatamente Graças a Deus Oi? Ei, Valdão A gente quase passou no modelo Que foi? Não viu não no drone Não viu não Ela deu um espirro da peste no modelo Tu estava lá na frente, aquele lado, do outro lado Era um negócio rareda, eu corri para a frente Perdei uma saída aí Acabam que vieram correr Vieram olhar a carreira da roca viadinha Chegaram atrasados Mas disse que o culpado foi eu dessa vez Aí o culpado é você mesmo Agora eu quero que eu estou É isso aí, Valdão É isso aí, Valdão Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo Aguarde os outros vídeos aí Na sequência aí estaremos postando E quero agradecer ao Leandro Ao Gil, né? Pelo empenho em vir de Jaguaribe Coi Ravaca viadinha E com certeza aí Deixar aí marcado O seu registro aí Nessa pega de boi Agradecer a toda a família de vocês aí Em Jaguaribe Toda a vaquerama que assiste o canal E é claro aí Se você não é inscrito aqui Se inscreve, deixa o like Compartilha os vídeos aí Para seus amigos verem Nessas carreiras aí Do amigo Leandro e de Gil Aqui nas Serras Abertas Em Exu, Pernambuco Valeu, até o próximo vídeo Muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri